O povo lindo de Deus, imagina você se Deus tivesse mostrado tudo a José, sim, Deus deu um sonho para ele, Deus deu dois sonhos para ele, durante a caminhada de José, Deus deu vários sonhos para ele, a princípio ele nem sabia o que tudo aquilo significaria na vida dele, José não sabia quem era ou o que eram aquelas espigas se prostrando, ele não sabia o que significava as estrelas se prostrando a ele, ele não sabia, ele foi ver o sonho dele muitos anos depois, e depois que ele viu tudo aquilo se concretizando, ele entendeu o processo, ele entendeu o tempo, ele entendeu o trabalho e ele entendeu a obra que Deus tinha na vida dele, salvar uma nação da fome, mas é tudo, Deus provocou tudo aquilo para exaltar José ou exaltou José para salvar a nação? Fica a questão, Deus provocou tudo aquilo para exaltar José ou Deus exaltou José para dar uma direção em tudo aquilo? tremendo, tremendo, não é? E durante a caminhada de José, ele foi agredido pelos seus próprios irmãos, os irmãos. E durante a caminhada de José, durante a caminhada de José, ele foi acusado, caluniado, jogado no buraco, vendido como escravo, acusado, acusado de estupro, quantas calúnias e fofocas e mentiras aconteceram na vida de José, quantas? 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 Muitas, 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 mas ele perseverou. Para ler, eu sei de cor, mas eu quero ler, Mateus 24, 13. 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Pafo-te, toma-te, pega-te. Beijo no coração, Mike. Mike, Mike Linhares, para você, eu deixo o Provérbios 16. 1. O homem faz muitos planos, mas a resposta final sai da boca de Deus. Ainda que você não escute, ainda que você não entenda, ainda que você não queira ouvir. Pafo-te. Será, meu Deus? Jó, falei de José, agora vamos citar outro grande nome. Jó. Jó perdeu 10 filhos. Perdeu toda a sua, e Jó era rico mesmo. Pastor Flávio não é rico, não. Pastor Flávio não tem dinheiro nem para construir a casa, e nem para tirar silicone de mais de 15 rapazes. Mas o mês que vem nós estaremos em casa, por um bom tempo em casa, porque o meu coração hoje está na radaça. muito, estou muito feliz. Ela está com o Titi Henrique, né Henrique? E está tirando foto ali com ela. Papai! Só para o povo ver ela, traz ela aqui, Henrique, só para vocês verem a minha filha. Pai é quem cria também. E aí, gente? Pai do senhor. Beijo. Só na mão. A Nacinha aqui com vocês ganhou. Povo lindo de Deus. Bom dia. Vamos para a rua? Vamos passear? Vamos almoçar lá na feira da Ceilândia? Liberce por Deus com o Robes de Diego? Vamos, minha gotejura. Vamos. Vamos. Eu quero, papai. Eu quero ir. Vamos. É. Olha que lindo. Vamos, papai. Vamos, papai. É, mas vamos, papai. Jó. Jó perdeu tudo. Qual é a mulher que vai ficar tranquila perdendo seus filhos? Larga esse Deus. Rejeita esse Deus. Abandona tu esse Deus. Amaldiçoa a tua vida. E morre. E ele disse, tu tá doida, mulher. Tu recebeu tanta coisa boa de Deus. Não recebeste os maus. Querendo dizer. O senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Complicado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas a caminhada é longa. O nosso ministério, ele tem menos de três anos. Eu tenho dezesseis anos na fé, mas eu tô na presença de Deus. Eu estou no libertos por Deus. Eu estou firme com Deus há menos de sete anos. Eu tenho dezesseis anos na igreja. Na igreja. Mas eu tô firme com Deus. Eu estou na presença de Deus há menos de oito anos. O libertos por Deus há menos de três anos. O grupo libertos por Deus existe cinco anos. E hoje eu já vejo o reflexo da inveja, do ódio, da divisão, da contenda, da calúnia, da difamação e de muitas e muitas, muitas, muitas e muitas mentiras. Flávio carne, Flávio falho, Flávio estapafúdio, Flávio destemperado, bocudo, Flávio desbocado, Flávio indelicado, explosivo. Esse você conheceu até os dias atuais. Flávio se justificando o tempo todo. Esse você conheceu até os dias atuais. Mas quem vive em Cristo Jesus, ele tem a mudança de mente. Ele vive em novidade de vida. Ele tem novidade de vida todos os dias. O que fizeste ontem, passou. Passou. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E Deus, quando você acorda, você tem a oportunidade de dizer para você mesmo. Vou tentar fazer diferente. Vou mudar. Vou colocar tudo no lugar. Vou ajeitar, consertar, organizar, arrumar, renovar, limpar, mudar tudo de lugar. Terra. Você entende? Vou consertar o que eu não fiz. Vou começar a fazer o que eu não fiz. Consertar o que fiz desorganizadamente. Pois o nosso ministério não está fazendo nada de errado. Nem judicialmente, nem talvez, talvez, espiritualmente não tenha tanta logística, especialidade. Experiência. Experiência. Pode ser. Concordo. Mas adquirimos com o tempo. Mas o que? Quem? Nos afastará do amor de Deus? Felipenses 4. Paulo foi mordido por uma serpente, jogado no fundo do mar, foi apedrejado, passou fome. Davi disse no Salmo 37. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, mas nem sua descendência passar fome. Mas Paulo passou fome. Eu passei fome, frio, sede. Tentaram me matar no Rio de Janeiro. Sofremos num cativeiro no Salvador. Fomos humilhadíssimos em Maranhão, a ponto de sair sem nada, com coisa nenhuma. Fomos usados milhares de vezes, a nossa imagem, o nosso testemunho foi usado em centenas, em milhares de igrejas. Foi usado. A minha vida foi usada. E eu não adquiri nada, na época, com isso. Nada aos meus olhos. Porque Colossenses fala que faça tudo para Deus, como se fosse para Deus. A tua recompensa vem do Senhor. Jó, na sua maior dor, disse a Deus. O Senhor me deu, e ele tirou também. Bendito seja o nome do Senhor. Orou pelos seus amigos, orou pelos seus inimigos, orou pela sua situação. E Jó 42 diz, e Deus deu duas vezes mais tudo quanto ele tinha perdido. Disse mais. Jó disse mais. Bem eu sei que teus planos não podem ser frustrados. Não pode. Não pode ser frustrado. O coração está lá. Eu já amo tanto. Eu vou criar ela. Daqui um ano, você vai conhecer toda a história da Radassa. Você vai conhecer toda. Nós vamos contar tudo. É muito linda e emocionante a história da Radassa. Agora não. Agora convém eu fazer a obra de Deus, trabalhar e cuidar da minha filha. Ela é minha. Minha. Deus me deu minha neném. Amém? Mês que vem a gente vai trazer o Davi do Ceará. Tá, David? Davi. Porque a gente tem uma cirurgia paga. Então vai retirar o silicone do peito dele. A próteses. Tá bom? A obra nunca ela vai parar. Hoje eu sinto na pele afronta as mentiras, as calúnias, a inveja, a divisão, a separação, a dor de um verdadeiro ministério que salva almas. As pedradas, as pedradas, as falácias, as dúvidas, as injúrias fazem parte do ministério. Mas eu tô dormindo, tá? Tô dormindo muito bem, graças a Deus. E não tô louco e só acredito em Jesus. Não existe Nossa Senhora, jamais ninguém encarna em bichos, animais ou pessoas. A Bíblia diz que a morte é só uma. Livro de Hebreus. Segue seu juízo. E só existe um Deus. E um mediador entre nós e Deus. Jesus. E 16 anos da presença de Deus, vencendo, 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 vencendo. Fale comigo, vencendo, 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 vem Jesus. Por que eu vou desistir de tudo? Pra que desistir de tudo? Se a vida passa rápido e esta terra e a sua vida e as suas atitudes vai determinar onde você vai viver na eternidade. Aconteça o que acontecer, nós perseveramos até o fim. Quem nos justifica é Deus. Até hoje, eu me justifiquei. Ter coragem, mentir, enganar, trapacear, roubar nas redes sociais, falar o que bem quer, é fácil. Eu quero ver cara a cara na frente de um juiz e de um oficial de justiça. Tá tudo bem com o ministério. Amanhã eu vou estar na igreja do pastor Anderson Silva, apresentando minha filha no altar. Depois de uma grande reunião. Pra cuidar de coijas, problemas jurídicos. E a retirada de silicone de mais de 14 rapazes. E a gente precisa conseguir pelo SUS. Porque são muito caros e eu não tenho dinheiro não. Mas Deus proverá. Deus vai ajudar cada um deles. Eu não tenho o dinheiro de todas as próteses. Eu tenho dinheiro pra viver, sobreviver e humanar todos os dias. E ainda que passei fome, frio, dor, tristeza, angústia, solidão. Ainda que Satanás tocou no meu casamento. Na minha saúde, na minha vida. Tocou na minha vida financeira, a vida toda. Eu nunca desisti. Vou desistir agora. Por quê? Vou desistir de tudo. Por quê? Jamais. Jamais. Até aqui, Ebenezer. 1 Samuel 16. Nos ajudou o Senhor. Josué 1, 9. Levanta-te e põe-te em pé. A culpa nunca foi do pastor. A culpa nunca foi do irmão. A culpa nunca foi da irmã. A culpa nunca foi da igreja. A culpa nunca foi de Deus. E a culpa nunca foi do diabo. A culpa é sua. Que não teve o caráter transformado. A culpa é sua. Por não ter um caráter de Jesus. Pedro e João estavam à porta da igreja chamada Formosa. Havia ali um colcho. Estava aleijado. Pedindo dinheiro. Atos 3, versículo 4. Olhando para ele, disse. E fitando os olhos nele, Pedro e João disse-lhes. Olhe para nós. Não temos dinheiro. Mas o que temos, nós te damos. A palavra de Deus. O amor de Jesus. Levanta e anda. Estamos esquecendo. Levanta e anda. E estamos fazendo das redes sociais um campo de guerra. Vamos conversar. Vamos dialogar. Vamos nos perdoar. Não! Eu quero treta. Eu quero briga. Eu quero guerra. Vem, amor. Ai, eu me senti tão linda. Mas você é linda. Eu me senti linda. Você é linda e você é verdadeiramente uma mulher. Loira, maravilhosa. Verdadeira. Humilde. E é o meu maior... É a minha maior riqueza. É ela e minha filha hoje, Radassa. Pega ela lá, meu amor. Eu vou fazer cházinho pra ela. Vai, vai fazer chá pra ela. Vai que nós já vamos lá pra feira. Linda. Nunca foi a culpa de ninguém. A culpa é sua. Da sua maldade. Da sua destemperança. Da sua loucura. Da sua ambição. Do seu interesse. Do seu... Falso... Testemunho. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele é fiel... Pra cumprir a boa obra. Gostaria de te falar alguma coisa, Riquelmo? Senta bem aqui no meu lugar. Que eu amo você. Você tem três anos comigo. E você se sente aí. Sim. Fica à vontade. Porque eu tô tomando café. Bom, gente. Não tem muito o que dizer, né? O Flávio já falou muito aí. Mas eu acho que o que a palavra do Senhor quer dizer é que aquilo que é de Deus persiste. Como a palavra do Senhor diz, né? Que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, eu acho que o tempo, ele é mais do que o justo juiz, que é o próprio Deus, né? De dizer que o que é dele, até lá vai persistir. Então, entre erros e acertos, achismos, quem tá certo, quem tá errado, o tempo vai dizer tudo. Mas o que eu penso no seguinte é assim. Toda igreja, todo ministério, toda pessoa que quer fazer parte de algo, ela tem que se submeter e a seguir a doutrina da igreja, os preceitos, tudo certinho. Então, se às vezes algo não está do nosso acordo, a gente precisa procurar uma outra igreja, outro local que se pareça mais com as nossas perspectivas, né? Então, essas questões acontecem em várias igrejas diferentes, ministérios, há problemas, pessoas que não concordam, se dividem. E como se isso não acontecesse na época dos apóstolos, né? Então, eu acho que a gente não precisa estar vindo pra internet, estar expondo, falando, mostrando porque ele não fez isso, fez aquilo, ou porque não foi bom, porque foi errado. Porque, na verdade, a gente não precisa fazer isso. Isso só divide o reino, né? Traz escândalo e a palavra de Deus diz que, né? Aí daqueles que viam os escândalos. Então, eu acho que isso não acrescenta. Ainda que eu, Riquelmo, tenha problema na minha igreja, eu não vou sair expondo algum pastor meu, ou algum problema que não gostei e aconteceu, porque já passei por essa situação. Em nenhum momento eu fiz isso. Então, eu acho que não precisa, não, porque quem nos garante é Deus. Então, nem tudo é lícito, como Paulo diz, né? Nem tudo convém. Então, se for algo pra engrandecer o nome de Jesus, a gente prega, a gente fala, porque é isso que fomos chamados. Mas, pra estar expondo coisas que, enfim, não convém, eu acho que, infelizmente, a gente tá dando lugar ao inimigo, né? De dividir, né? E de atrasar a obra de Deus. Então, a minha palavra é isso. Embora que você tenha algum problema, ou discordância, ou o que seja, guarde pra você, porque o justo juiz há de julgar o seu caso. Então, não precisa vir pras redes sociais, expor ninguém, ou coisa do tipo, não, porque isso aí só traz, infelizmente, escândalo. Né, Flávio? Isso só traz a obra de Deus, né? É, isso fica feio, porque é tudo evangélico. Sim. E se diz cristãos, se dizem, ainda falam em nome de Jesus, que ele morra, em nome de Jesus, que ele vá preso, em nome de Jesus, que Deus mate a mulher, a filha, que Deus mate, que Deus tire. Imagina. Eu acho que o maior problema é usar o nome de Jesus e não ler a Bíblia e falar certas coisas que é antibíblico. Isso aí que é o maior problema. E Deus é fiel pra completar a boa obra onde ele começou. Todos nós estamos passando por um tempo, um processo, devemos trabalhar e ser preparado para a obra. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Amém.